O que é isso? Olha você! Vamos abrir o livro para ver o que tem dentro. O que é isso? Abelha! Abelha! Quem é esse aqui? Abelha! Cadê o coelho? Cadê o coelho? Coelho! Coelho! Achou o coelho. Qual é a cor do coelho? É uma coelhinha. Achou o coelho. Aqui está escrito exatamente isso. Achou quem? A borboleta. A borboleta, meu amor. Urso. Urso. Cadê você? A Ladybug. Joaninha. Joaninha. A coruja. Vamos acordar a coruja. Acorda a coruja. Acordou. A mamãe sabe desenhar uma Joaninha. Você já viu a mamãe desenhando? A mamãe desenhou a Ladybug. Quem está aqui? Vamos ver quem está aqui. Quem é esse aí? O bebê. O bebê. Quem é esse bebê? O bebê. E o papai.